Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Lagoa TV está na Câmara de Vereadores de TAPS para contar mais um capítulo da história de TAPS. Hoje, dia 10 de outubro de 2016, os nove vereadores que compõem a Câmara de Vereadores votarão pelo recebimento ou pela rejeição da denúncia por infração política administrativa impetrada pelo advogado José Batista Silveira Pereira. O maior interessado nessa votação é o prefeito Silvio Rafael. Prefeito, boa tarde. Qual a sua expectativa para essa votação de hoje à noite? Boa tarde. Agradeço o Espaço da TV Lagoa. Na verdade, a expectativa é das melhores. Não há crime nenhum, não há problema administrativo nenhum. Na verdade, esse fato já foi amplamente discutido, foi aberto uma CPI, onde essa CPI já deu a sua caducidade e, na verdade, foi esclarecido todas as coisas que deveriam ser esclarecidas. Esse georreferenciamento é um programa complexo, onde o município sofreu apontamento em 2011, 2012, exatamente por não ter esse georreferenciamento. E a gente procurou fazer isso dentro das normas, dentro da lei de responsabilidade fiscal, onde a lei de licitações, onde tu pode fazer esse processo por inegibilidade, escolhendo uma empresa que presta serviço desde 89 no município, que tem toda a cartografia do município, que tem todos os dados possíveis. E a gente também analisou os georreferenciamentos que houve nas outras regiões, onde licitaram, veio uma empresa de fora, ganhou essa licitação, depois não conseguiu acasalar esses dados, então houve um problema sério. Porto Alegre está sob júdice, Guaíba também. Então, o nosso, graças a Deus, atingiu o objetivo. O projeto se pagou. Foi um projeto que custou R$ 528 mil, se não me engano, aproximadamente, pagos em 10 parcelas, longas parcelas, onde pudesse ser entregue esse trabalho devidamente aproveitado. Então, a gente não é o mais perfeito do mundo, há sempre ajustes para fazer, há inconformidades que foram resolvidas muitas delas e, de certo, não para por aí, mas o nosso objetivo foi alcançado. A arrecadação, sem subir uma só a líquida de imposto, alcançou, saiu lá de R$ 1,3 milhão, R$ 1,4 milhão, para coisa de R$ 3 milhões e alguma coisa de arrecadação. Quer dizer, isso consegue nos dar respaldo para a gente pagar a folha em dia, para nós continuar pagando os nossos funcionários, aumentando o salário desses, como foi feito todos esses anos. Essa é uma das partes que compõem o grande contexto orçamentário. Na sua visão, fazendo um comparativo com Brasília, é uma tentativa de golpe aqui no município de Itáfres? Eu não acredito que aconteça isso. Eu acho que pode ser no calor da emoção de uma eleição e acham que pode transportar tudo para cá. não existe isso. Isso é um pré-requisito do mandato passado, não quer dizer desse que eu fui escolhido nas urnas. Então, há um processo de praticamente difamação que eu sofri, que com certeza vai ser reparado. Mas antes de qualquer reparação, eu procuro dar oportunidade para as pessoas se explicarem, dizer o porquê disso tudo. Eu não acredito que as pessoas sejam tão más, porque eu não sou mal com ninguém e não preciso disso para viver.